O nome da banda Infernal é um espírito bem aritentista, porque a banda é do início dos anos 80 e na época o pessoal escolheu um nome tipo sangue, tipo outros nomes, massacre, já tinha outras bandas com esse nome e acabou ficando Infernal. E se tem alguma relação satânica ou não, eu acho que tem, eu acho que não tem, porque todo mundo tem um pouco de Deus e Diabo dentro de si e isso também é um pouco de rótulo, né? Então rótulo também serve mais para a marca de cerveja, como a gente toma todas também, então não faz diferença. Geralmente a coisa começa, vem de um brainstorm assim, a coisa vai criando o corpo com o tempo, todo mundo acaba adicionando elementos para que no produto final saia uma música pronta, não tenha uma linha mestra assim. E é continuar produzindo coisas novas, então em termos de vídeo, áudio, tanto material reciclado como material novo, a gente vai fazer alguma coisa por aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É E se não derrubar The alert As you perish But don't die To live Yeah Before the dream of the old souls Before the dream of the old souls For things like love destruction Before the dream of the old souls Before the dream of the old souls Before the dream of the old souls That's only for us Becoming all the time Dead 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 When the dream of the old souls Shall be evil souls That's only for us Becoming all the time Dead 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 Estou com a restante Behold a ti Of yourself Dois em paz They shall be presumed Acolhensis Puxas Dois em paz Legenda por Sônia Ruberti